O Chelsea deu a saída, tá valendo! Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. Tá aí a escalação do Chelsea pra você. Bale. Esse é o Marcelo. Perdeu a posse de bola. Casemiro. Gerrit Bale. Arriscou, não entrou, o goleirão salvou. Real Madrid vai mandar bola pra área. Salva a pátria, o zagueiro. Que bola, já tinha passado pelo goleiro. Esse gol só sairia se o goleiro ajudasse muito. Ele pegou muito mal na bola. Cahill. E olha o duelo que a gente tem hoje. Tem Cristiano Ronaldo enfrentando o Eden Hazard, Caio. O Cristiano Ronaldo é um monstro. Ele gosta de finalizar e costuma ser bastante oportunista quando a bola sobra pra ele dentro da área. Já o Hazard gosta de distribuir o jogo. Sabe variar muito bem as jogadas. Vai ser um duelo interessante. Modric. Deion. Segura que lá vem Real Madrid. Tentou o passo e entregou de graça pra defesa. Benzema. A área dele. Bela dividida. Marcos Alonso. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Vai de soco o goleiro pra cortar o cruzamento. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Chesk Fábregas. Marcos Alonso. É só cruzar. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Eden Hazard. E tá dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Gol de craque. Caiu efeitos especiais na bola. Se fosse no tênis, eu diria que foi um slice. A curva da bola foi sensacional. Agora o Chelsea tá na frente. Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Tá sem marcação e ele vai avançando. Esse é o Cristiano Ronaldo. Bateu o Cristiano Ronaldo. Veio o Capricha. E tá dentro da caixinha. Gol! Caio Ribeiro. Que jogo é esse? Já tá empatado de novo. Fisicamente é difícil manter esse ritmo durante os 90 minutos, Thiagão. Mas por enquanto tá dando gosto de ver. Gol! Caio Ribeiro. Davi Luiz. Eu tenho dúvida, Caio Ribeiro, se o Davi Luiz é zagueiro ou é volante. Ele é muito técnico. E às vezes acaba se lançando pro ataque e deixando um buraco lá atrás. Por isso que alguns treinadores preferem utilizá-lo no meio. Zagueirão chegou e disse, aqui não. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Que chance de pular na frente. E o gol! Pra tirar o empate do placar. Rumo à vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem. Mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. Ainda tinha gente comemorando o outro gol. Caio, saiu mais um. E tem que aproveitar esse grande momento. Se continuar atacando, vai fazer mais gols. Recomeça o jogo. E agora o Real Madrid vai vencendo a partida. Karim Benzema. O juiz acertou em ter marcado o pênalti. Mas deveria ter expulsado o jogador. Pelo replay, dá pra ver que ele tentou ir na bola, mas acabou fazendo falta. Não foi uma falta violenta não, Thiago. Mas o árbitro acertou ao marcar. É cássia, é cássia, é gol! De pênalti! Combrança perfeita, tá lá dentro. O Cristiano Ronaldo já errou pênalti em final de Copa Europeia. Mas é muito raro disso acontecer. Hoje ele foi bem. Céssia, Fábregas. Passe bem interceptado pela defesa. Benzema caiu pro lado do campo. Grande chance pro Bale! Pegou o goleiro sensacional! Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. Cahill. Morata. William. Vai pintar ataque perigoso. Passe de craque, hein? E se essa bola passa, o perigo era enorme. Azar. Chesk Fábregas. William. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Spalma pra longe, bela defesa! William. Sérgio Ramos. Jéssica Fábregas. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. Casemiro. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Que chance pro Cristiano Ronaldo! Pegou na trave e entrou! Gol! E a gente vai ver o lance de novo por outro ângulo, parecer que a bola ia pra fora. Também fiquei com essa sensação, Tiagão. Não sei se ele fez isso de propósito ou foi um erro que deu certo. Tudo dá certo pro time. O adversário tá até desanimando. Cahill. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Esse é Cristiano Ronaldo no comando do ataque. E eles perdem a bola. Casemiro. Benzema. Tem bastante jogo ainda. Jogo parado. É falta pro Chelsea. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. Cahill. Chester Fábregas. Nessa dividida a bola sobrou. Azar. O juizão em certo. É a hora do segundo tempo aqui no Santiago Bernabéu. Vamos lá. Que tabelinha pra confundir a marcação. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. CR7. Bateu. Cristiano Ronaldo. Olha o gol. Gol. Implacável CR7. Deixou três. E a sorte. E aí o pessoal. E aí o mesmo. Obrigado.